E é isso as meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Ujo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz a aplicação deste cabelo e também este acabamento, gente. Porque sim, isso aqui é entrelace. Minha unha. E é um cabelo orgânico, não é o cabelo humano. E eu vou mostrar no vídeo de hoje todo o passo a passo de como eu fiz a aplicação. Então, desde já eu peço pra vocês deixarem o like aqui no vídeo. É muito importante e vai me ajudar demais o YouTube recomendar ainda mais esse vídeo. Se inscrever no canal, me seguir no Instagram que eu falo tudo sobre a fibra lá no Instagram, nos meus stories, se embaraça, quanto tempo dura, esses tipos de coisa. Enfim, bora logo começar esse vídeo. O cabelo que eu vou usar é esse aqui da marca Black Beauty Cachos Perfeito, o caixa 0A na cor TT2-27. Ele vem bem definidinho e eu usei dois pacotes, porém sobrou três telas de um. Vou usar também essa agulha curva e a linha pra fazer a costura que é a pés ponto. Pra quem não sabe, essa aqui é a situação do meu cabelo atual, tá? Eu passei selagem nele, porém eu vou fazer a transição novamente. E aqui eu comecei fazendo a trança na go. E como meu cabelo está com química, está esticado, eu vou fazer o uso do jumbo pra dar mais firmeza na trança. Porque sempre que eu faço a minha trança na go sem o jumbo, o cabelo acaba escorregando muito rápido. Uma semana o cabelo já desceu muito. Vim com o jumbo direto já na raiz do meu cabelo, fazendo a aplicação dele, tá? Que não tem segredo pra quem faz trança na go e já sabe fazer o uso do jumbo. É só adicionar o jumbo e fazer ali até o final da cabeça. Nessa parte você sempre fica com dúvida. Essa perninha de baixo, ó, eu adiciono lá em cima, junto com a trança que eu tô finalizando. Coloco a perninha no meio e continuo fazendo a trança normalmente. E ela vai ficar presa ali. Vou iniciar agora a trança do meio da cabeça pra que as minhas outras tranças que virão depois fiquem centralizadas. Então eu sempre faço assim, as duas laterais e depois a trança do meio. Então eu sempre faço assim, as duas laterais e depois a trança do meio da cabeça pra que as minhas outras tranças que virão depois fiquem centralizadas. Chegando nessa última, na parte de trás, ó, eu vou adicionar agora a perninha da que ficou do dois lados, né? Porque eu tinha feito uma no meio. Então agora eu vou adicionar de um lado e do outro. Caso vocês não saibam fazer isso, vocês podem só fazer a trança normal na go e depois costurar elas, tá, gente? Não tem problema se vocês costurarem, tá? É até melhor ficar firme também da mesma forma. Essa parte aqui não gravou também porque vai ficar essa perninha sozinha. Eu costurei ela em cima com aquela agulha curva e com a linha pés ponto pra poder ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui, tá? A última perna eu costurei. Aqui é a tela, eu vou usar ela dobrada mesmo. Essa tela aí é de 50 centímetros. E eu comecei costurando ela na parte de baixo da trança, tá? Vocês estão vendo que a parte de cima da trança dá pra ver? Porque eu tô costurando a tela primeiro por baixo, pra depois vir com a outra tela por cima. No caso, a gente vai fazer duas camadas de tela. E aí, eu só fui costurando normal, gente, como se tivesse costurando uma roupa, entendeu? Até chegar do outro lado. Cheguei aqui do outro lado. Vou fazer a costura pra vocês verem. Eu passo a agulha por dentro da linha, tá? Quando eu tô saindo ali da trança, ó, no caso da tela, passo a agulha por dentro da linha e puxo. E aí, depois que eu fizer essa parte, eu venho voltando por cima da trança com essa tela. Dessa forma, a trança não vai ficar aparecendo, porque nós vamos cobrir ela tanto embaixo quanto em cima. Vai ficar um acabamento melhor pra quando a gente quiser virar o cabelo pra qualquer lado. Quando acabava a linha, né, gente, que não gravou, infelizmente, eu cortava, fazia os nozinhos, depois colocava outra linha, fazia o nó novamente ali onde eu tinha parado. E iniciava a costura da trança novamente. Aqui na parte de trás, como eu não consigo ver, eu vou sentindo com os dedos aonde tá a tela embaixo e colocando a outra próxima dela. Aqui vocês vão conseguir entender melhor. A tela está por cima da trança. Nessa outra aqui, a tela não tá. Então, agora a gente vai colocar. Vou pegar uma nova tela, dobrada ao meio também. Essa segunda tela é a de 50 centímetros também, tá, gente? Veio duas telas de 50 centímetros em um pacote. Agora eu vou fazer a aplicação por cima da trança normal, tá? Eu vou começar a costurar, passo a agulha por dentro da linha e puxo pra fazer o nó. Eu vou começar a costurar, passo a agulha por dentro da linha e puxo pra fazer o nó. Eu vou começar a costurar. Mais uma cena que eu não gravei. Sorry, gente. Quando eu finalizei bem aqui nessa parte, em vez de voltar, que eu não queria voltar pra fechar esse caminho da trança, eu cortei a tela, porque se eu fizesse isso aqui, ó, ia ficar muito grosso. Ou então eu teria que passar por cima e acabar fechando aí. Então eu optei por cortar e colocar a tela novamente. Aqui vocês conseguem ver o pedaço que eu cortei dessa tela. E eu vou usar ele ali no meio, tá? Vou começar a costurar ele novamente. Então toda vez que vinha, que sobrava que eu tinha que voltar por cima da tela novamente, eu não queria voltar por cima da tela, eu cortava e colocava a tela de novo. Pra poder vir fazendo o sentido certinho de por baixo da trança e depois por cima da trança. Tchau. 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 Cheguei no topo da cabeça e essa tela aqui, ó, eu vou colocar ela por baixo ali da trança e vou fazer a costura. E todas eu fui fazendo assim, tá, gente? Sempre vinha pegando a tela e colocando por baixo da trança. E aqui em cima, pra fazer esse fechamento do topo, eu fiz dessa forma que vocês vão ver agora. E por que eu decidi fazer assim? Porque eu vou ter uma divisão livre dessa forma. As divisões vão ficar reta, então eu vou conseguir usar o cabelo tanto no meio quanto virado pras laterais, entendem? Se eu fizesse ele redondo, eu não ia conseguir dividir ele no meio pra ficar essa divisão bonitinha. Finalizei aqui, cortei a linha, dei o nó e cortei a tela também. Agora eu tô vindo pra última tela e eu vou fazer igual eu fiz com essa outra. Coloco ali do ladinho da trança e começo a costurar. Coloco ali do ladinho da trança e começo a costurar. Finalizei aqui e mais uma vez eu não gravei. Tudo bom? Dá um tapa na minha cara. Cortei ali, gente. E dei os nozinhos. Pelo menos eu gravei dando um nozinho, tá? Depois de dar o nó, eu só cortei a tela. Pra fazer esse acabamento, eu vou usar uma agulha de crochê braids. Aqui vocês não precisam tirar o cabelo da tela. Eu só puxei alguns fiozinhos e vou adicionar ele aqui com a agulha de crochê braid nessa parte da frente. Passo ali o cabelo por dentro da agulha, fecho. Passo por debaixo ali da minha trança na agô. Abro o arquinho e passo o cabelo por dentro. Eu peguei fios finos de cabelo, tá? Eu não usei fios grossos, porque eu não queria que ficasse um acúmulo muito grande nessa parte da frente. Então, foi só isso que eu fiz. Puxei alguns fiozinhos ali e fui fazendo a aplicação deles no método de crochê braids. Tchau, tchau. 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 Fiz isso aqui também, tá, gente? Na parte da frente e toda essa partezinha onde ficava aparecendo a ponta da tela, eu fui fazendo isso. E eu vou fazer agora com vocês também no meio, pra vocês verem como que vai ficar essa parte que tá mostrando a linha, né? Porque eu não queria que ela ficasse aparecendo. Eu peguei o cabelo da mesma forma, coloquei ali, ó, entre a tela e o meu cabelo natural e fui puxando igual eu tava fazendo aí nas laterais. Pra que o meu cabelo cobrisse as telinhas ali no início. Olha como fica fazendo isso, né? Não dá pra ver ali as telinhas, fica muito natural, gente. Gostei muito do resultado deste cabelo. Faço dos dois lados, tá, gente? Sem segredo, sem segredo. É só usar o método de crochê normal, que vocês já sabem. Estou a hora de fazer o milagre acontecer na parte frontal deste cabelo. Comecei dividindo aí pra separar, né, o que eu vou mexer e o que eu não vou. E com pente de dentes fininhos, o dente tem que ser fininho, tá, gente? Eu comecei a desfiar esse cabelo. Também usei uma tesoura pra me ajudar. Não é pra você cortar, é pra desfiar, tá? É diferente. Fui desfiando o cabelo com a tesoura. E depois eu vim com pente, deixando ele um pouco mais frisado na raiz. Dessa forma vocês vão ver que ele fica bem ali, mais acumuladinho na raiz. E acaba dando esse efeito natural de frizz que a nossa raiz tem, de cheio de volume um pouco ali na raiz. Nessa parte aqui vocês vão fazer esse movimento de vai e volta até o braço de vocês cansarem, gente. Sim, porque isso aí demora um pouco. Vocês fazem todos os sentidos, lateral, na frente. E aqui na raiz também, pra que fique frisadinho aí e essa divisão fique ainda melhor. Feito isso, o acabamento vai estar pronto. E aí eu peguei um olhinho desse, que é uma vitamina, e passei aqui na fibra, porque eu não queria que ela desse muito frizz. Porque agora eu vou usar o pente garfo pra dar mais volume pra esse cabelo. Porque eu não quis usar os dois pacotes inteiros, né? Não quis usar todas as telas. Então eu acabei dando volume aí com o pente garfo. E quando você dá volume, o cabelo acaba ficando mais frizzado. E olha o resultado final desse cabelo. Tô chocada. Temos um meio perfeitinho. Temos sim, queridas. Mamãe arrasou, né? Olha essa perfeição. Parte traseira também não deixou nada a desejar, amores. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Se tu gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Beijão na bunda e até o próximo vídeo.